Grande falha ao tentar foguear coleiro e papacapinha nesse vídeo aqui no canal Wagner dos Coleiros Já vai descendo o dedo no like, se inscreve no canal E hoje eu vou te passar várias falhas aqui que com certeza atrapalham o seu pássaro na hora de foguear Você geralmente comete um desses erros tentando fazer o seu pássaro vocalizar mais Então fala aí se eu esquecer alguma, beleza? Primeiro grande erro, ambiente O ambiente onde o pássaro está inserido faz total diferença Por exemplo, tem gente que mora em casas muito frias Casa fria, o pássaro vai sentir mais frio e consequentemente vai vocalizar menos Então um ambiente mais aconchegante, um ambiente um pouco mais quente vai favorecer o pássaro de cantar Evite locais frios, úmidos e gelados como banheiro Nunca deixe o seu coleiro ou papacapinha em banheiro Incrivelmente tem gente que faz isso, isso é o primeiro erro Segundo erro, ambiente escuro Ambiente escuro faz com que o pássaro não desenvolva os hormônios da fertilidade Não desenvolva a testosterona Não desenvolva os hormônios de bem estar que estão relacionados com a energia solar Com a luminosidade natural Quando a gente se expõe a luminosidade natural A gente vai se sentir melhor Vamos nos sentir mais felizes E com o pássaro não é diferente O pássaro que tem um contato maior com a luminosidade natural Que tem uma exposição ao sol Ele vai se sentir melhor E vai favorecer também o desenvolvimento e a produção de hormônios da felicidade Que farão seu pássaro vocalizar muito mais Terceiro erro Suplementações incorretas Tem muita gente que usa muitos suplementos Muitos medicamentos no pássaro E o pássaro não progride justamente por conta disso Por conta dos muitos remédios que a pessoa usa Então a pessoa usa aí um vitagold Que sequer é pra coleiro papacapim O vitagold é desenvolvido pra galinha, tá? Pra suínos, pra outros bichos, tá? Não tem nada a ver com coleiro papacapim Então a rapaziada usa aí vários remédios Remédios que não tem nada a ver, tá? Em períodos que não tem nada a ver Pra tentar levantar ordem no coleiro ou papacapim E sinto muito em me informar Não vai dar certo Vai atrapalhar o progresso do seu pássaro Então evite fazer uso aí de suplementações Principalmente aquelas bem duvidosas Aquelas que a gente não sabe o efeito que vai surtir, tá? Então se você tem dúvidas sobre alguma suplementação Não use Quarto erro Alimentação incorreta Sabemos que o coleiro papacapim São pássaros granívoros Isso já vem do próprio nome dele Esporofila Esporo semente fila amigo Ou seja, amigo das sementes Sempre que a gente vê um coleiro papacapim na natureza Ele vai estar se alimentando de sementes De sementeiras Porque ele é granívoro Ele não é frugívoro Não é incetívoro Não é onívoro Ele é granívoro Ou seja, devemos oferecer Uma alimentação à base de sementes De sementes De grãos Precisamos oferecer Uma excelente mistura de sementes E sementeiras todos os dias Muitos amigos pecam Oferecendo mistura de sementes De baixa qualidade Mistura de sementes Hiper sujas E totalmente desequilibradas Então foca Numa excelente mistura de sementes Foca em usar sementeiras todos os dias Mesmo que você só encontre braquiara Use todos os dias braquiara Que você vai ter uma excelente aceitação do seu pássaro E o seu pássaro vai se sentir muito bem Tem alguns amigos que pecam no excesso Então usa muitos legumes E usam legumes diariamente O legume para o coleiro papacapim Deve ser administrado aí Uma vez por semana Tá de bom tamanho Então uma semana você coloca geló Num dia só Um pedaço Na outra semana você coloca pepino Beleza? Essa é a alimentação que eu uso nos meus pássaros aqui E tem excelentes resultados Visto que o coleiro papacapim O organismo deles Não nasceu para fazer a digestão de legumes O organismo deles O organismo deles nasceu para fazer a digestão de sementes E sementeiras Então foca no principal O principal não é geló O principal não é pepino Não é machixe Não é milho verde O principal é sementeira E uma ração top Por isso é que eu uso a ração coleiro supreme E tenho excelentes resultados Com essas dicas Você vai me agradecer Por um bom tempo E o seu coleiro papacapim Vai abrir canto rápido e fácil É só colocar em prática Porque a partir de agora Você sabe Os erros que atrapalham O seu coleiro papacapim De abrir canto Tamo junto Pronto